Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu já falei, não adianta vir me procurar. Desculpa, a gente já cantasse essa música. Eu percebi isso também. Léo Montanha faz beber na hora de trabalhar. Dá nisso. Eu tô bebendo água que o William Banda bebeu. É, traz pra nós. Vamos lá, agora vai ser... Eu te amo tanto. Ah, é, né? Léo, ela ama. Desde que eu não disse nada pra pessoa, só pra Léo. É o nome da música. Ah. Tá com ciúme, hein? Claro, né, Léo? Claro. Vai. Saiba que eu te amo tanto. Mas não é o nome da música. É porque eu te amo. Eu te amo, bicho lindo. Não é por causa daquele panetone gostoso que você trouxe, não. É porque eu amei. Vamos lá? Errei de novo. Valendo, vai. Acertou. Volta, Léo, volta. Vamos lá. Mário Fernandes, Mastruz com Leite e Encantos. Não é Magníficos, não? Ô, Léo. Sei mais não, cara. Mário Fernandes, Mastruz com Leite e Encantos. E eu disse o quê? Eu disse do Remédio pra Gripe, não foi? Foi. É porque... No meu tempo, a banda de forró era tudo com o nome de Remédio pra Gripe. Limão com mel. Mel com terra. Mel com terra. Mastruz com leite. Não era? Era Remédio pra Gripe, era bom demais, pô. Não existe o meu no mel com terra? Mel com terra existe, só pegar o mel e tacar a terra. Vai, Léo. Bora. Sou perverso.